O Ginásio do Céu das Artes ficou movimentado no domingo à tarde. Muitas atividades lúdicas, pintura facial, corte de cabelo, cama elástica e até os primeiros ensaios no skate, esporte que ganhou ainda mais visibilidade com as Olimpíadas. Foi uma iniciativa de uma cooperativa de crédito com a participação do Patskate e empresas que ajudaram no patrocínio. A Patskate já realizou um evento desse há uns dois anos atrás lá no Planalto, na pista lá. Então a gente viu a necessidade de fazer novamente, contribuir com as crianças do bairro, a população próxima aqui. Tem um dia diferente, um dia divertido, conhecer um pouco do nosso esporte também e trazer mais alegria para todas as crianças, com frutas, brilhos, é um dia diferente. As crianças receberam ainda presentes como kits de brinquedos e doces. Fazer brincadeiras com as crianças, deixar a tarde das crianças aqui da Zona Sul um pouco mais alegre e aproveitar o dia das crianças.